Lá, 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 lá... Bem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã o porquê Se hoje há tempo demais Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã o porquê Se hoje há tempo demais Talvez amanhã eu não possa voltar Ou quem sabe você mesma Não irá mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Amanhã eu quero é sentir saudade E poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade Meu amor, amanhã eu quero é sentir saudade E poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã o porquê Se hoje há tempo demais Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã o porquê Se hoje há tempo demais Talvez amanhã eu não possa voltar Ou quem sabe você mesma Não irá mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Amanhã eu quero é sentir saudade E poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade Amanhã eu quero é sentir saudade E poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade Amanhã eu quero é sentir saudade E poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade Amanhã eu quero é sentir saudade E poder dizer, poder dizer que hoje amei de verdade